Rapaziada, a gente que acompanha o futebol sabe muito bem como que funciona o período de transferências, mano. Rola muito rumor e muita especulação no mercado. Não, isso como a gente não tá falando de grandes jogadores do futebol, porque aí, velho, pode esquecer. A todo momento, toda semana, sai uma especulação nova de um jogador que é, assim, top. E é óbvio que recentemente o Haaland meio que entrou pra essa lista de jogadores tops, porque o que ele tá jogando no Borussia Dortmund é um absurdo. Beleza, tá machucado agora, mas tá jogando muita bola no Borussia. Então, assim, acabou que pra onde o Haaland vai, virou assunto pra caramba. O Manchester City, o Manchester United, o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, o Bayern de Munique, todos os clubes do mundo, praticamente, que tem dinheiro pra ter o norueguês, estão atrás dele, porque, mano, o cara é craque. E apesar de tantos clubes estarem atrás do norueguês, parece, meus amigos, que ele meio que, assim, já se decidiu entre dois. Parece que o Haalandzão ou vai pro Real Madrid ou vai pro Manchester City. Mas vocês podem estar se perguntando por que o Haaland iria pro Manchester City. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, rapaziada, é que o Haaland é um dos jogadores mais promissores e mais valiosos que a gente tem no mundo hoje. Então, contratar ele não é nada barato. E dinheiro o Manchester City tem. Afinal, os caras pagaram 117 milhões de euros no Grealish. Não que o Grealish seja um jogador ruim, mas, né, 117 milhões de euros? Não sei, não. Talvez, só talvez esse valor esteja um pouco, assim, inflacionado. Outro motivo também é que todo mundo fala que é maravilhoso, é lindo a maneira como todos os jogadores do Manchester City fazem gols. E não tem uma coisa, tipo assim, ah, esse jogador é o goleador do time porque todo mundo sempre sai cara a cara com o goleiro. Mas, rapaziada, na minha humilde opinião, e acredito que na opinião de alguns de vocês também, o Manchester City tá precisando de um atacante, tá precisando de um cara brabo pra decidir. Porque, beleza, os caras conseguem fazer mil e um gols em times um pouco mais fracos. Mas, quando chega na hora do vamos ver, velho, vamos dizer que aquele tanto de cara que faz gols não aparece muito, não. E o Manchester City sabe disso. Os caras tentaram trazer o Harry Kane na temporada passada, não deu. Não funcionou, o Tottenham não liberou. Tentaram o Cristiano Ronaldo. Inclusive, deve estar muito arrependido de não ter ido pro Manchester City porque a situação dele no Manchester United não tá nada fácil. E a verdade é que o Manchester City não conseguiu o atacantão que quer. E o Haaland se encaixa perfeitamente nesse esquema. Mano, pra mim, sinceramente, o Haaland é o cara como atacante jovem no mundo. Tem o Vlahovic aí que também tá jogando muita bola, mas nada que chegue aos pés do norueguês. Na temporada passada, o Haaland fez 41 jogos e 41 gols. Isso é simplesmente bizarro, na minha opinião. Ah, e o Guardiola, rapaziada, o Guardiola admira o Haaland e já falou muito bem do norueguês. Ele disse que os números do Haaland falam por si só. Isso é uma coisa que eu concordo pra caramba, mano. Não tem o que falar do Haaland, os números dele já falam, velho. Diz também que o Haaland é um dos melhores atacantes do mundo na idade que ele tem. E que ele viu poucos jogos do norueguês. Viu alguns melhores momentos e os números são impressionantes. Ele sabe da qualidade do Haaland e todo mundo também sabe. E depois de perder o Kane e o CR7, tiveram sim rumores, rumores, rumores. E que o Guardiola iria o Haaland no Manchester City. Eu, particularmente, não duvido nada disso. Porque o Guardiola é um verdadeiro técnico cabuloso pra lapidar talentos, mano. Ele tá achando que o Haaland vai render no Manchester City, meus amigos, é porque muito provavelmente vai. Não, a verdade é que não precisa ser nenhum Guardiola pra saber que o Haaland muito provavelmente vai destruindo a Inglaterra. E outra coisa que, assim, talvez influencie é o fato do pai do Haaland ter jogado no Manchester City. Então, assim, rapaz, eu não tô falando que é com certeza. Mas é uma coisa que talvez possa se influenciar. Inclusive, tem essa fotinha do Haaland aí quando ele era pequeno com a camisa do Manchester City. Muito provavelmente na época que seu pai jogava lá. E a verdade é que o pai do Haaland não chegou a fazer história no City, mano. Mas jogou e, às vezes, o moleque gostou do time. Tem muitos filhos por aí que seguem o caminho dos pais e tem filhos também que não seguem o caminho dos pais. Então, isso é basicamente uma especulação na minha cabeça. E uma coisa que prova que o Haaland quer se tornar alguma coisa como o pai dele é que ele virou jogador de futebol, assim como seu velho. E como parece que o Haaland tomou essa decisão de ir ou pro Real Madrid ou pro Manchester City, a gente pode dizer que a chegada dele na Espanha não depende só do norueguês. Porque, além do Haaland, o Real Madrid quer o Mbappé, meus amigos. E o Haaland parece que já deixou claro que não quer ir pro Real Madrid caso o Mbappé vá. Porque, velho, eu já percebi isso do Haaland nas entrevistas que ele dá, na forma como ele se porta, assim, fora de campo, no que eu já pude perceber que, mano, ele quer ser o protagonista, meus amigos. Ele não quer dividir protagonismo com ninguém. Ele quer estar, assim, no centro do holofote. E, obviamente, com o Mbappé chegando no Real Madrid junto com ele, ele não estaria nesse centro. Até porque o Mbappé é muito brabo e, pra algumas pessoas, até mais brabo que o Haaland. Eu acho o Mbappé mais brabo, mas se fosse pra escolher um cara pro meu time, eu acho que eu escolheria o Haaland, mano. Porque atacar um bom igual ele é difícil de encontrar. Inclusive, dá pra citar uma meio que rivalidade surgindo aí entre Haaland e o Mbappé, mano. E um exemplo disso é o fato do Haaland ter ficado, tipo, meio que... com a carta dele ser pior que a do Mbappé no FIFA 22. Então, sim, se o Real Madrid realmente contratar o Mbappé, o Haaland provavelmente vai pro Manchester City. Mas a gente também tem o outro lado da moeda, meus amigos. Assim como pode fechar com o Manchester City, o Haaland também pode fechar com o Real Madrid. E o primeiro fator disso, rapaziada, é a questão do protagonismo. O Haaland quer ser protagonista no próximo clube dele. Ele já é protagonista no Borussia Dortmund, mas, obviamente, como um jogador top, ele quer ser protagonista num time top. Mas calma, fã do Borussia. Eu não tô falando que o time não é top. O Borussia é um time da hora, mas convenhamos, né? Hoje tem times em situações muito melhores do que o time alemão. E a gente tem que concordar que desde que o CR7 saiu do Real Madrid, faltou esse cara, mano. Faltou esse cara no Real. E, assim, o Haaland tem tudo pra meio que substituir o CR7 nesse trono. Tá, meus amigos, eu sei. O Vini Júnior e o Benzema estão jogando muita bola no Real Madrid. Mas, sinceramente, rapaziada, só aqui entre nós, vocês acham mesmo que o francês e o brasileiro chegam perto do Cristiano Ronaldo, ou até mesmo, assim, do que o Haaland pode se tornar? Porque hoje, beleza, o Benzema já aprovou muito mais coisa que o Haaland no futebol. Mas em questão de potencial, quando o Haaland chegar na idade do Benzema, eu acredito que ele vai ter, sim, se firmado muito mais no futebol do que se comparado com o francês. E esse é o primeiro fator do Haaland fechar com o Real Madrid, rapaziada. O protagonismo que o Real Madrid precisa e o Haaland pode oferecer. Outra coisa também é o valor de mercado, meus amigos. Porque o Real Madrid, se quiser contratar o Haaland, vai ter que pagar o preço do jogador, pagar o salário do jogador e ainda dar uma brechinha ali pros empresários, velho. Pois é, o Haaland vai ser absurdamente caro. E voltando a falar do Benzema, rapaziada. Beleza, o Benzema hoje é atacante do Real Madrid, incontestável. Tá jogando muita bola, tá fazendo muito gol. Mas já tá com 34 anos, meus amigos. E o Real Madrid precisa pensar no futuro, precisa pensar quem vai ser o cara do Real daqui nos próximos anos. E aí vocês podem dizer, o Vinícius Júnior é esse cara. Mas, velho, sinceramente, rapaziada. Eu não colocaria o Vini Júnior no mesmo patamar do Haaland, nem como jogador atualmente. E nem como promessa pro futuro. Eu acho que o Haaland, assim, joga mais bola e tem mais potencial que o brasileiro. Então o Haaland pode ser a estrela que o Real Madrid precisava. Porque, pra pensar, o Real Madrid teve os galácticos, depois veio o Kaká e Cristiano Ronaldo. O Kaká não jogou muita bola, não jogou praticamente nada. Mas o Cristiano Ronaldo fez, assim, uma era no Real, mano. Então o Real sempre tem um jogador uou, velho. E o Haaland pode ser esse cara agora? E a gente tem que lembrar que o Real Madrid e Haaland tem um acordo de preferência assinado, velho. Sim, rapaziada. O Bagui é sério, mano. Teve até divulgada brasileira no meio disso aí e tudo mais. É um acordo que, basicamente, fala que o Real Madrid vai ter preferência, sim, na contratação do Norueguês. E, pra melhorar ainda o lado do Real Madrid, se já não bastasse um acordo de preferência, tem o fato de que o Borussia tá interessado no Jovic e é jogador do Real. Porque o Jovic destruiu no Frankfurt. Foi pro Real em 2019, não jogou nada, 27 jogos, 2 gols. Foi emprestado pro Frankfurt de novo, também não jogou muita bola. Mas, mesmo assim, o Borussia ainda tá interessado no cara porque, velho, foi na bundesliga que ele conseguiu se destacar e o Borussia ainda acredita no camarada. Afinal, né, rapaziada, o Jovic só tem 24 anos, então é um cara que ainda pode render muito no futebol. E, querendo ou não, o fato do Borussia, que é o atual time do Haaland, tá interessado no Jovic, que é pertencente ao Real Madrid, pode ajudar no negócio, vai? Pode. Pode ajudar. Você sabe que pode. E ainda tem o fato de que o Real Madrid tem medo de perder o Haaland pro Barcelona. Eu sei, eu falei nesse vídeo que ele vai se decidir entre Manchester City e Real Madrid. Mas você acha que depois de perder o Neymar pro Barcelona, o Real Madrid vai arriscar perder mais um jogador, rapaziada? Pô, os caras contrataram o Rodrigo e o Vinícius Júnior muito novos só pra eles não irem pro Barça, provavelmente. Mano, né? Eles não vão arriscar perder mais um fenômeno pro Barça. E a verdade é que eu acho que o Real Madrid, no final das contas, vai sim ter que escolher entre o Haaland e o Mbappé. Eu duvido muito que o norueguês vai querer fechar com o clube espanhol que o francês estiver lá. E qual dos dois você escolheria se precisasse contratar? Eu já falei que eu escolheria, mas e você? Haaland e o Mbappé? Quem você traria pro seu clube, meus amigos? E só pra deixar claro que eu duvido muito que o Barcelona consiga contratar o Haaland por uma série de fatores. Primeiro porque em 2018 o Haaland foi oferecido ao Barcelona e o clube simplesmente rejeitou o camarada. Hoje o Barça é um clube que não tem tanta grana assim pra bancar o Haaland. Além disso, o elenco tá lotado de atacantes, mano, e velho. Não faz nem o menor sentido contratar o Haaland agora. E o Real Madrid e o Manchester City tem muito mais grana que o Barça. E muito provavelmente vão conseguir fazer ofertas melhores pro norueguês. Bom, esse foi o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.